Fim de ano é a esperança de ficar milionário com a Mega da Virada. São mais de 570 milhões de reais que podem mudar a vida de muita gente. E cada um tem um jeito diferente de fazer a fezinha. Na ponta da caneta está a esperança de muita gente em ficar milionário. São mais de 570 milhões de motivos para apostar e arriscar levar esse dinheirão todo para casa. A Mega Sena da Virada existe desde 2009 e de lá para cá, todo finalzinho de ano, tem essa correria nas lotéricas. Eu acredito que só não ganha quem não joga, entende? Então a gente com fé, oportunidade dessa na Mega da Virada, vamos todos buscar. Vê se temos a sorte, né? Deus permite, a gente ganha aí, de repente. A esperança de ganhar essa bolada toda e começar 2024 com o pé direito segue firme por aqui. Os números que mais saíram na Mega Sena da Virada desde 2009 são o número 10 e também o 5. Quem sabe o futuro milionário está em Ribeirão Preto. Eu, pelo menos, vou fazer a minha fezinha. As chances de acertar as seis dezenas é de uma em 50 milhões. Ninguém nunca ganhou o prêmio sozinho, mas cada um tem os seus números preferidos. Eu nasci dia 10 e minha filha é dia 5, então é o jogo 13 e 17, entendeu? E depois 21 e 59. No próximo domingo, 31 de dezembro, o sorteio da Mega da Virada pagará um prêmio recorde estimado em mais de 570 milhões de reais. Mas tem gente que prefere jogar com mais pessoas e arriscar com bolões. A gente sempre joga em bolão, né? A gente faz um grupo de bastante amigos e compra bolão das lotéricas. A gente pega bastante bolão das lotéricas de Ribeirão e da região. As regras para jogar são as mesmas dos concursos regulares da Mega Sena. Para ganhar o prêmio máximo, é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. O valor mínimo da aposta é de 5 reais. Para o Edivaldo, não há problema em dividir o dinheiro. Ele só quer a tranquilidade. Curtir a vida e ajudar quem precisa e que dê bastante ganhador, né? Que é muito dinheiro. As apostas podem ser feitas até às 5 horas deste domingo. Algumas lotéricas de Ribeirão podem abrir para garantir os jogos de última hora. Mas quem quiser pode fazer a fezinha também pela internet. Quem levar essa bolada toda poderá ajudar muita gente se quiser. Uma coisa só tenho certeza. Vamos ajudar as pessoas da família que precisa e o restante nós vamos com calma ver o que fazer. Dar a família, né? Dar a família toda pobre e ajudar alguém que precisasse. Primeiramente, juntar toda a família. Ou dar um, sei lá, uma propriedade, um conforto para cada um deles. Depois vamos ver o que faz com o resto. Só isso, né? Porque a família está em primeiro plano. Isso sempre teve. O Elton Garcia para o Jornal da Clube. Obrigado. Obrigado.